Olá pessoal, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu quero trazer um vídeo aqui no canal muito bacana de como fazer uma armadilha para pegar lambari, lambari ou piaba, eu conheço como lambari, para mim é a mesma coisa, eu não sei, eu não entendo disso não, utilizando apenas uma simples garrafa pet, tá vendo? Todo mundo tem isso em casa, acha, joga de fora, no lixo, o que mais tem? E é muito simples de fazer, pessoal, e funcional, dêem só uma olhadinha nesse vídeo que eu tenho aqui para vocês verem, dê uma olhadinha aí. Então, pessoal, bacana, né? Bem funcional e fácil de fazer, né? Vamos embora para a gente fazer então. Mas antes disso, pessoal, eu queria pedir para você que não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, você que está chegando agora, nunca, não tinha conhecido esse canal ainda, se inscreva aí, dê uma força para nós, você que já é inscrito, muito obrigado, e não deixe, pessoal, de dar o joinha, curtir aí, comentar aí o que achar do vídeo, valeu, e chega de enrolação, pessoal, vamos embora para o que interessa. Então, pessoal, aqui eu já deixei mais ou menos pronto para vocês, para adiantar um pouco o vídeo, tá vendo? Vocês têm que furar um buraco aqui no vidro para encaixar um bico, um bico de outra garrafa, tá vendo, pessoal? Tem que ser uma boquinha grande, tá vendo? Um bico de outra garrafa, aí. Ah, mas como é que fura esse buraco aqui? É muito simples, pessoal. Vou só fazer um teste aqui do lado, só para mostrar a vocês. Pega uma fita. Vem aqui, ó. Tem que ser o buraco, tem que ser mais ou menos no meio, pessoal. Pega um pedaço de fita. Para que essa fita, pessoal? Para vocês colocarem aqui, ó, esse bico apoiar aqui em cima, que fica fácil de vocês marcar aonde vocês têm que furar. Vocês vêm aqui com a caneta, ó. Circule em volta aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Aí fica fácil de vocês marcar aonde vocês querem furar o buraco. Eu vou usar aqui, pessoal, um alfinete, mas pode ser uma agulha. E vem furando assim, ó. Aí furando. Aqui é só mesmo para mostrar a vocês o Mac App, pessoal. Vocês furam o círculo todo. Tira essa fita aqui, ó. Tira a fita fora. Depois de todo furadinho, fica fácil. Você pega a ponta da faca e só vai cortando o círculo furado. Mas eu não vou fazer isso que eu já fiz aqui. O negócio é adiantar o vídeo. E a melhor cola que eu acho, pessoal, é essa cola aqui, ó. A cola que cola instantânea. Ela seca rápido. Mas pode ser aquela cola de cano também. Tá vendo essa basezinha aqui, ó. No bico da garrafa. Você simplesmente preenche essa basezinha de cola. Prenche a basezinha de cola, vem aqui, ó. O buraco. Encaixa. Encaixa o bico. Aí aqui, pessoal, vocês seguram os dois minutinhos. Essa cola aqui seca rápido. Só segurar um pouquinho. Que já vai estar pronto. Agora, se for sedicando, você já tem que botar um pesozinho aqui. E esperar mais ou menos umas duas horas pra secar. Por isso que eu prefiro essa cola instantânea. Aqui no fundo, pessoal, vocês estão vendo. Isso aqui é um pó de biscoito. Farelo de biscoito. Vocês podem usar arroz cozido. Farelo de biscoito. Fubá, canjequinha. E coloca aqui no fundo da garrafa. E vai lá onde vocês querem pegar o lombari. Mergulha. Amarra uma linha aqui. Pra garrafa não sumir. E deixa lá. O lombari vai entrar aqui. Pra entrar é fácil, tá vendo? Pra entrar, a boca é larga. Mas pra sair, já é mais difícil. Vai encher de lombari. Vou deixar umas imagens aí no final. Aí vocês reparam pra você ver. Que maravilha que é. Então, pessoal. O vídeo é isso aí. Valeu a todos vocês que assistiram o vídeo. Muito obrigado a todos. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Você que já é inscrito, meu muito obrigado. Não deixe, pessoal, de deixar o like. Deixa o like aí pra gente. E comente no vídeo aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.